Profissionais do jornalismo terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em telejornalismo e convergência de mídias. É que estão abertas as inscrições em Teresina para pós-graduação nessas áreas na Faculdade Adelmar Rosado. Essa pós-graduação vem com essa proposta, uma proposta de um trabalho teórico, mas também de um trabalho prático. Então, os profissionais e as profissionais que vão estar nessa pós-graduação são pessoas que são muito capacitadas e têm muita formação nessa área. São jornalistas também de TV mesmo, então a maioria já trabalha mesmo em TV. A pós-graduação em telejornalismo e convergência de mídias tem duração de 14 meses. A aula inaugural acontece no dia 7 de novembro e o primeiro módulo nos dias 11 e 12 de novembro. Que vão estar contribuindo para esse estudante, para que ele possa sair de lá um estudante ainda mais formado e com muito mais informações para atuar nesse mercado da comunicação em telejornalismo.